Gente, tudo bem? Nós vamos para o momento artesanato. Eu estou fazendo uma toalha, ou seja, eu já tenho essa toalha, tá até bem velhinha, e eu quero transformá-la numa toalha para a minha festa junina, que vou fazer pra vocês. Vou fazer uma live pra vocês. O que eu fiz? Eu comprei meio metro de chita, que é super baratinho. Eu marquei com ferro pra colocar pra dentro. Vou encaixar a toalha aqui, vou alinhavar e depois passar na máquina. E ela vai ficar assim. E ela vai ficar assim, só pra vocês. Viu? Como é fácil? Pois é, e bem baratinho. Vocês vão ver essa toalha montadinha na minha mesa no dia da minha festa junina, a minha live, que depois eu vou falar pra vocês. Um beijo e fiquem com Deus!